E fala galera, aqui é o Rodrigo e estamos aí para mais um vídeo no canal, depois de um bom tempo. Eu vou e volto várias vezes, mas vocês já devem estar acostumados com isso, mas vamos lá. Esse vídeo de hoje é um vídeo de um character design que eu fiz há um tempo atrás, pra um desafio do Jones, que é um grupo que eu faço parte, onde a gente se dividiu em duplas e cada um passou um brief pra sua dupla fazer um personagem. No meu caso a minha dupla foi o Rafa Tenori, que faz parte desse grupo também. E o brief que ele passou era um anal minerador, ou no caso o character deles, que o personagem seria um anal construtor, que é como se fosse um chefe de segurança do trabalho dos anões. Ele é anal, tem cabelos negros, roupa de couro, com leve armadura de couro nos braços de perna. Carrega pelas amarradas da cintura com os tratamentos da terra, como se fossem algumas runas, como se fossem uma ferramenta meio mística. E tem também uma picareta que seria uma... a picareta do Deus da Terra, que seria algo mais medieval, fã, tudo bem, é bem nessa linha. E as runas são as runas dos espíritos da terra. Não está escrito ali no brinquedo lá, não sei se dá pra vocês lerem, mas é isso. Enfim, como vocês viram aí, eu comecei fazendo um pouco... Eu comecei fazendo a silhueta do personagem, pra poder encontrar variações, ver o que funcionava, o que não funcionava, alterar variações de roupa, cabelo... Eu mantive a pose pra maioria delas e fui só alterando roupa, cabelo, os acessórios em si. Depois eu escolhi três das que eu mais gostei, meio que tracei por cima ainda mais ou menos como tinha ideia. Depois que eu fiz esse traço, eu escolhi uma pra seguir e peguei essa... Essa silhueta e peguei basicamente o... Os acessórios que eu fiz nela, por exemplo, o casaco de couro, as mangas rasgadas, as braçadeiras, essas coisas assim. Peguei esses acessórios e tentei passar em outra pose pra apresentação do personagem. Então, como vocês viram, eu fiz mais alguns rascunhos de pose pra apresentar e segui com uma aí. Que é aquela vermelhinha, todas são vermelhas, mas enfim. Eu segui com aquela que vocês viram atrás e depois desse processo, Eu peguei essa silhueta meia... essa silhueta de pose e tracei por cima com linha mesmo. Depois que eu fiz essa linha refinada, mais ou menos bloqueei as cores. Aí eu peguei e fiz uma blocagem mais ou menos como eu queria a iluminação pra manter uma iluminação coerente em todo o personagem. Porque as vezes acontecia de eu ir renderizando uma parte e depois eu ia renderizar outra e a iluminação não batia. Então eu faço meio que um mapa de iluminação pra geral e depois eu vou renderizando de pouquinho em pouquinho. Fiz alguns estudos separados dessa... desse estilo de render que não era o que eu tava acostumado. Eu queria passar algo meio parecido com o Hearthstone. Então eu fiz esse estudinho de renderização. Aí depois que eu fiz esse estudo, eu joguei ali pra usar como referências pra pintura e fui pintando, renderizando. Até chegar a um nível de render que eu gostaria que eu achei que tava parecido com o Hearthstone no caso. Mas enfim, basicamente o que vocês vão levar agora é só render e pintura mesmo. Só ir refinando algumas coisas, alterando e essas coisas. Mas basicamente o projeto se consistiu de receber o briefing, fazer a silhueta do personagem, depois pousar ele e fazer o trabalho com o traço pra depois renderizar. Passando por todas as etapas até finalizar ele. Então, saindo um pouco agora do escopo desse vídeo em si, que seria o personagem. Eu tô aqui porque eu tô querendo continuar com o canal. Tô com umas ideias aí pra voltar. Tô com um pouco mais de tempo agora. E a ideia é a seguinte, eu tô estudando baseado no livro do Figury John. E eu tô querendo fazer como se fosse um diário mais de aprendizado meu. Não seriam aulas. Não é aula. É como se fosse um diário mesmo que eu vou fazendo um vídeo e falando sobre o que eu aprendi em cada capítulo do livro. Ou o que eu venho aprendendo. Essa é a minha ideia, eu tô querendo fazer semanal. Não sei se vai dar certo ainda, mas eu vou tentar. E também queria falar pra vocês acessarem o link aí na descrição. Que é o canal do Janss. O Janss, ele é um grupo de estudo que eu faço parte. E ele agora tá com o canal, perfil no Instagram. Tô deixando aí na descrição tudo. E a cada 15 dias tem desafios. Tá rolando um desafio agora. E é um desafio muito legal e interessante. Eu vou deixar o link da live, o link do Instagram. Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas é basicamente um desafio pra... Desenhar personagens e crianças que fazem parte de um... Um abrigo, se eu não me engano. Posso estar falando do Balian. Mas tem todas as informações. Estão tudo aí na descrição. Só o que você passar lá. E é muito interessante esse desafio porque... Além de estar movimentando... Você estar pegando... Trazendo alegria pra esse canto. Vai estar ajudando também o abrigo. Você pode estar fazendo ação. Tá tudo aí na descrição. Só o que você passar lá. E se inscreve também no canal do Janss. Se inscreve no Instagram deles. Eu acho que vai ter muito conteúdo interessante. Talvez eu vou aparecer por lá também. Mas quem está no momento dando... Como cargo líder. Cargo líder. Não sei. Os representantes... Os representantes oficiais do Janss são... O Elanio. O Edu. E o Gabi Pavão. São todos os links na descrição. Se inscrevem lá. E façam parte dessa nova enfeitada dos manos. Porque vai ser muito maneiro. Galera. A gente já está fazendo muita coisa. Estamos estudando juntos. Fazendo muito conteúdo. Desafios semanais. Quinzenais aí. E é uma coisa muito interessante. Porque vai movimentando. E todo mundo vai evoluindo junto na arte. Aí agora vocês estão vendo aí. Uma comparação dos dois. Depois eu fiz algumas correções. Que o Laelton Souza me sugeriu. E ficou. Por exemplo. O braço. A musculatura dos dois braços. O tamanho do pé ali. Também deu um golpe lá. E é basicamente isso. Esse aí foi o desafio. Espero que tenham gostado. Se inscrevam lá no YouTube do Janss. Desculpem. Eu fiquei muito inconsistente aí. Durante o áudio. Mas eu estou voltando agora. E ainda não sei muito bem como. Projetar. Como falar mesmo em um vídeo. É isso. Valeu galera. Falou. Até mais.